Eu não tenho nenhuma lembrança, porque eu tinha sete anos para oito e minha mãe morreu. E aí meu pai foi embora. E nunca mais voltou da Bahia, nunca mais voltou da Bahia. Você nunca teve notícias? Nunca mais tive notícias do meu pai. Você nem sabe se ele... Então, eu vivo morto, nada, nada, nada. Se eu tenho em Mosa Maria... Se eu não tem. Fiquei com a minha madrinha, aí cai a madrinha já, aí fui para a Vila São José, da Vila Pureza, fui para a Vila São José, aí fui jogado, um pouquinho com cada um, um pouquinho com cada um, até... Vai contando para mim, esses cada um aí, com quem você foi? Fui, primeiro com a minha madrinha da Vila São José. Como é que eu não fui ela? Não, não, primeiro fui com a tia Alice, uma tia Alice que eu tinha, que teve a mãe do Edu, do Eduardo, daquela menina... Que casou com o Sabará, com a Fátima, com o negrinho Sabará, com o Negrinho Sabará. Ah, a Fátima. Fátima. Então, a Fátima é neta da minha avó, da minha avó, da minha tia Alice. Então, eu fui morar com a minha tia Alice por uma situação de parentesco que eles tinham lá, então o Claudio vinha comigo. A mãe da Ana Maria. Isso mesmo, a tia Alice é a mãe da Ana Maria, isso aí. Então, por um parentesco aí que eles tinham, o Claudio vinha comigo, eu fiquei um pouco. Aí, desci um pouco, eu sei que eu desci de novo para a Vila Pureza. Você era filho único? Filho único, meus irmãos e minha irmã morreram. Ah, tá. Ficou só eu. Aí, desci de novo para a Vila Pureza. Fiquei na casa da minha madrinha Zica, lá também, conhecida da Vila Pureza, do Landão. Fiquei lá na minha madrinha Zica, fiquei um pouquinho, mas como ela tinha duas filhas, ela falou, não vou criar mais um menino no meio. Aí, me mandou para a minha madrinha de batismo na Vila São José. Aí, fui para a Vila São José de novo, fui para a Vila São José, e lá ela me criou, então, sei lá. Quantos anos? Lá, acho que oito eu tinha. E você tinha oito? Oito. Oito, quando eu fui para a minha madrinha Maria lá em cima, eu tinha oito. Ah, tá. Pobreza daqui, pobreza de lá, pobreza daqui, pobreza de lá. Eu saí de lá da minha madrinha, então, tá bom essa? Não, bem mesmo, tá bom. Fui de lá da minha madrinha, fui morar no São Carlos Cruz.